Bem, amigos, bem, amigas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à sessão pública de defesa da dissertação de mestrado da bacharela Barissa Fernanda Peixoto Silva, que versa sobre o tema pluralidade nas relações de família. Eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de presidir essa sessão virtual na condição privilegiada de orientador mestrando. E temos nessa noite também um prazer multiplicado não somente pela sessão solene, esse hito de passagem, mas pela satisfação de ouvir dois jovens juristas de escola que merecem todo o meu respeito intelectual e admiração pessoal. Falando, seguindo a ordem das exposições, a nossa avaliadora externa, a professora Luciana Brasileira, um talento, uma referência, inclusive, para o tema aqui adotado, trabalhado, ela foi citada também nesse trabalho, foi objeto das reflexões da mestranda. E eu conheci Luciana, Luciana ainda é muito jovem, mas eu conheci ainda mais jovem, né? E eu fiquei, vejo o seu progresso, vi ainda recém-defender o mestrado, já vi, passou por o doutorado, defendeu o doutorado, publicou hoje um dos grandes nomes do IBDFAN no Brasil, alguém que eu ouvi de Rodrigo da Cunha Pereira, de quem seria o IBDFAN do futuro, e o nome dela foi um dos lembrados desse papo que eu tive. Então, eu tenho uma enorme satisfação de tê-la como colega e, pela primeira vez, como avaliadora externa aqui da nossa programa de pós-graduação. E, como avaliador interno, o nosso professor titular de Direito Civil, o também jovem professor Leandro Cunha, que tem um grupo de pesquisa extremamente atuante, reflete profundamente sobre temas relacionados a direito e sexualidade, é alguém que eu tive a satisfação de receber, ele recém-impossado como professor titular, e lhe oferecer o meu abraço, o meu ombro amigo, e que pude, na minha satisfação, em breve tempo, chamá-lo de amigo. Então, tê-lo aqui é também uma satisfação e um prestígio a mestrando. Larissa, pelas regras regimentais, você tem até 20 minutos para fazer a exposição. A banca fica muito feliz se você não usar o tempo todo, né? Poderá ser o mais objetiva possível. E eu lhe desejo, eu não lhe desejo sorte, porque sorte a gente deseja para quem não se preparou. Eu lhe desejo tranquilidade de sucesso, para que possamos entender toda a complexidade desse tema, que me é muito caro. A gente vai conversar num momento próprio, quando eu puder fazer as considerações ao final. Larissa, a palavra é sua. Boa noite a todos, né? Obrigada pela presença de todos que estão aqui nesta noite, né? Em especial a banca, meu orientador, mas também aos meus amigos que estão aqui, a minha mãe que está aqui presente. Estava ansiosa por esse dia também, minha irmã. Enfim, agradeço a todos, né? Por terem dispensado seu precioso tempo para estar aqui neste momento que é tão especial na minha carreira. Bom, gente, esse tema, né? A pluralidade nas relações de família, ele foi pensado a partir de... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui, porque ele não está indo. Assim, a partir da compreensão que existem diversas configurações de família na sociedade brasileira, né? Se a gente olhar a nossa volta, fizer um olhar um pouco mais atento, a gente vai poder verificar que existem diversos formatos de família na sociedade brasileira, não existindo, portanto, um padrão único, né? Que esteja, que supere todos os contextos, né? Os mais contextos variados de tempo, de espaço, né? Uma outra compreensão que foi ponto de partida desse meu trabalho foi a ideia de que a Constituição Federal, ela reconheceu, a Constituição Federal de 1988, né? Ela reconheceu a importância da família para a sociedade brasileira, na medida em que previu a necessidade de tutela, da sua tutela pelo Estado brasileiro, né? E, além disso, um outro ponto de partida também do meu trabalho é a ideia de que a Constituição Federal, ela ampliou o reconhecimento jurídico das famílias para além do formato, né? Do casamento, e são a partir desses três pontos principais é que eu comecei a desenvolver o meu trabalho, né? A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, né? Foram utilizados, foram, foi realizada uma pesquisa em livros, em artigos científicos, em pesquisas, em outros trabalhos de pós-graduações aí do Brasil, né? E o trabalho foi dividido da seguinte forma, no primeiro capítulo foi feita uma análise sobre os direitos fundamentais, né? Sobre a teoria dos direitos fundamentais, no segundo capítulo eu abordei, eu fiz uma análise sobre o tema do pluralismo na realidade social brasileira, e no último capítulo eu fiz uma categorização das formas de família, né? Eu classifiquei as famílias em seis categorias, em seis classificações, né? Classificações extras que não se extinguem entre si, mas apenas tem o condão de expressar algum nível de pluralidade que ela apresenta para o direito, né? Bom, feita essa distinção inicial de como foi organizado o trabalho, vou fazer agora uma breve análise sobre cada um dos capítulos, né? Esforçando para não ultrapassar o tempo que me foi dispensado. Bom, no primeiro capítulo em que eu fiz a análise dos direitos fundamentais, eu verifiquei como foi importante analisar a teoria dos direitos fundamentais para se compreender como começou essa ideia de que o ser humano precisa de uma proteção básica, né? De uma proteção mínima que seja garantido para ele os seus direitos fundamentais, né? E a formalização desses direitos, ela aconteceu de forma mais consolidada após a Revolução Francesa, né? Com a ideia de um Estado de direito e da consolidação das normas em um instrumento que seja utilizado para frear o poder estatal e garantir de alguma maneira a liberdade do indivíduo, né? E verifiquei também que a partir de, em cada momento histórico, novas categorias de direitos fundamentais foram reconhecidas conforme a demanda de cada fase história, né? Da nossa história. E não existe nenhuma hierarquia entre essas categorias de direito. A cada ano, o que é que acontece? A cada período histórico, conforme apareçam novas demandas, novas demandas, novos direitos são agregados aqueles direitos já, então, reconhecidos para o homem, né? E falando mais especificamente da Constituição Federal de 1988, ela consagrou de forma especial os direitos fundamentais por meio de princípios como a dignidade da pessoa humana, né? A liberdade, a solidariedade, para garantir a convivência entre as pessoas de forma livre, de forma justa, de forma solidária, né? E isso se deu principalmente em razão do contexto de redemocratização que vivia o país nessa época, né? De 1987, 88, foi uma fase de redemocratização, então, os direitos fundamentais, eles foram valorizados, eles foram enfatizados no texto constitucional, né? E com esse reconhecimento dos direitos fundamentais, essa ênfase dada pela Constituição Federal, ela não ficou restrita ao contexto constitucional, né? A partir de então, houve o processo de constitucionalização do direito civil. Por meio deste processo, todos esses valores que foram consagrados na Carta Magna, elas foram também, foram também contempladas no direito privado, no direito civil, né? E este processo, ele foi também, também foi, o direito de família também fez parte desse processo, ele também foi contemplado por esse processo de constitucionalização, né? E com isso, mesmo porque a própria Constituição, né? Ela menciona expressamente a família, menciona expressamente a importância da família enquanto base da sociedade e menciona de forma expressa a ampliação do reconhecimento jurídico da família, da pluralidade da família, né? E reconhecendo modelos para além do casamento. Com isso, a gente pode dizer que houve, portanto, uma repersonalização do direito de família. O direito de família, ele foi repersonalizado, ele recebeu esta influência da Constituição Federal, no sentido de absorver, né? Esses valores ligados aos direitos fundamentais. Bom, num capítulo destinado ao estudo do pluralismo, ele partiu da ideia inicial de que a sociedade, ela é diversa, né? Ela é composta por diversos grupos com distintas demandas e, sendo este corpo complexo, ela exige não apenas a resistência, né? A qualquer forma de poder absoluto do Estado, mas também a coexistência das diferenças nos mais variados espaços, para que esses diversos grupos, eles possam, de alguma maneira, contribuir para a formação da vontade coletiva, né? Este entendimento da necessidade da coexistência das diferenças, ela questiona frontalmente a noção de abstração do indivíduo, né? Aquela ideia de que a coletividade, ela é homogênea, que todas as pessoas são absolutamente iguais, né? E essa ideia que é típica da modernidade, né? Que foi tipicamente estabelecida após a Revolução Francesa, por meio que o momento, inclusive, exigia, né? Isso. Então, quando foi, na verdade, foram colocadas, inclusive, normas abstratas, destinadas de forma igualmente, como se todos os cidadãos fossem iguais. Então, essa compreensão do pluralismo, ela enfrenta essa noção de abstração do indivíduo, né? No Brasil, de forma específica, o pluralismo enquanto valorização da diversidade tem sido cada vez mais debatido, principalmente após a Constituição Federal de 1988, né? Que reinaugurou o regime democrático no país, né? Sendo impossível, inclusive, compreender, identificar que no próprio processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, houve este incentivo à diversidade no momento da elaboração do texto constitucional, né? Por exemplo, alguns grupos sociais, como o movimento negro, com o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, por meio do lobby do batom, foram grupos que atuaram no processo de elaboração da Constituição Federal, muito embora, né? Gostaria de ressaltar, muito embora muitas das demandas não tenham sido apreendidas, não tenham sido colocadas efetivamente no texto constitucional, o fato de existirem esses grupos diversos na formação da Assembleia Nacional Constituinte, sinaliza uma preocupação do momento em atender, em estar atento ao pluralismo de alguma maneira, né? E após esse processo de Constituição Federal de 1988, a gente, eu pude identificar ainda algumas políticas públicas que foram implementadas com o objetivo de promover a participação desses mais diversos grupos, né? E aí eu citei no meu texto alguns, como, por exemplo, aquelas políticas públicas de promoção da igualdade racial, né? A instituição de cordas para o ingresso de estudantes negros nas universidades, né? As políticas que estimulam a participação feminina no campo político, né? Partidário, né? Foram iniciativas que tiveram o objetivo de que? De democratizar o espaço decisório, o espaço político, de possibilitar as pessoas, né? As minorias de estarem presentes nos campos decisórios, nos campos de formação, de produção do conhecimento, né? No que se refere às famílias, né? Outras ciências já vinham identificando essa pluralidade, né? Por exemplo, a sociologia, a antropologia, elas já avisavam, elas já sinalizavam que a família, ela não possui um formato padrão, ela não tem um padrão único na sociedade. Essas outras ciências já tinham esse olhar mais atento, mais plural com relação à família. No contexto jurídico, né? Foi apenas com a Constituição Federal de 1988 que começou-se, a nível de ordem constitucional, a se reconhecer que o arranjo familiar, ele, ele, ele admite outras formas, que o reconhecimento jurídico, ele precisa ser ampliado para outros formatos de família, certo? Com isso, houve o quê? Houve uma repersonalização do direito de família, permitindo reconhecimento, a partir da Constituição Federal, da pluralidade das entidades familiares, certo? E aí, no capítulo, nesse último capítulo, né? Eu trato da pluralidade nas relações de família, eu parto dessa ideia da nova funcionalização da família, da família que é vista não como instituição em si, mas sim como instrumento para desenvolvimento dos seus integrantes, no sentido de quê? De reconhecer o arranjo familiar a partir, então, do elemento afetivo, né? O afeto, ele ganha um valor jurídico, né? E aí, o que acontece? Com isso surge a ideia da família e o demonista, que é, inclusive, o ponto de partida, é de onde eu parto para o reconhecimento das demais classificações, não como a família demonista, como uma família à parte, mas como a base para o reconhecimento da família, enquanto espaço, né? De busca da felicidade individual, a partir da autonomia dos seus integrantes, a partir de um espaço onde, se é possível, se desenvolver bem a personalidade de cada um dos integrantes da família, né? E aí, eu volto a dizer que cada uma dessas categorias, elas não extinguem umas às outras, são apenas formas de, que a gente utilizou para poder expressar a pluralidade das relações de família de alguma maneira. E aí, eu começo a falar sobre a pluralidade das conjugalidades, né? E aí, neste ponto do meu trabalho, eu trato, basicamente, das diversas formas de viver a conjugalidade, né? E eu trato, então, nesse texto, o casamento e a união estável como diversas formas de viver a conjugalidade, em que existe uma diferença, basicamente, pelo nível da formalidade, né? A partir do momento que o casamento, para existir, ele precisa de uma formalidade maior, ele precisa que o casal, né? A pessoa reconheça, junto ao Estado, reconheça a formalização daquela união, para que o casamento passe a existir. De outro lado, a união estável, ela tem um nível de formalidade inferior, no sentido de, para se reconhecer uma união estável, não necessariamente precisa haver o registro, junto ao Estado. A partir da análise dos fatos da vida social, é possível identificar se existe ali uma família formada pela união estável ou não. E isso, de maneira nenhuma, quer dizer que existe uma hierarquia entre esses dois modelos. São apenas diferentes formas de viver a conjugalidade. Uma de modo mais formal e outra de modo mais, digamos assim, mais espontâneo, que a gente pode encontrar na sociedade sem necessariamente haver, ter a necessidade de ter um registro diante do Estado, né? No item em que eu falo da pluralidade de sujeitos, eu falo das famílias em que existe uma, onde mais de duas pessoas, elas vivem a conjugalidade de forma simultânea. Aí eu trago a família poliafetiva e a família simultânea. Sendo que na família poliafetiva, existem, existem mais de duas pessoas vivendo ali a conjugalidade dentro do mesmo arranjo familiar, e as famílias simultâneas, onde existem, são dois núcleos familiares, em que mais de duas pessoas, elas vivem ali de forma simultânea a conjugalidade em famílias distintas, em núcleos distintos, né? No que se refere a essa família, a monogamia, ela tem sido apontada como o principal argumento para o não reconhecimento jurídico dessas famílias, como inclusive posicionamento recente do STF, nesse sentido, por, e aí eu pude concluir a partir das minhas pesquisas, que trata-se de uma restrição que ofende os direitos fundamentais dos integrantes desses arranjos familiares, né? Considerando que a liberdade, os valores pluralistas, considerando que a monogamia tem uma raiz religiosa, tem uma origem religiosa de, com vistas à valorização do patrimônio, a proteção do patrimônio, enfim, né? E por outras questões que eu consigo aprofundar lá mais no meu trabalho. Bom, o seguinte, o item seguinte, eu falo da pluralidade dos laços parentais, né? Em que eu abordo a família monoparental, a família pluriparental e a família anaparental, né? São famílias em que existem diferentes formas de se viver a parentalidade, né? Na família monoparental, onde existe uma pessoa vivendo isoladamente aquela família monoparental, né? Onde ela só, ela existe, só ela vive aquela relação de parentalidade apenas exercida por uma única pessoa. A família pluriparental, onde existem mais de duas pessoas vivendo a pluriparentalidade, a parentalidade, onde o que, aliás, só foi possível a partir do reconhecimento da socioafetividade, da valorização da socioafetividade, né? A partir da da igualdade, né? Do reconhecimento da afetividade, da relação socioafetiva em caráter igual ao vínculo biológico. E a família anaparental, onde existe a convivência entre irmãos e parentes colaterais, sem a presença de um acidente ali naquele núcleo familiar, né? No item em que eu abordo a pluralidade de sexualidade, eu trouxe duas famílias que questionam, né? O binarismo sexual, né? O binarismo sexual, ele, segundo o binarismo sexual, existem apenas dois sexos, o masculino e o feminino, e os estereótipos desses gêneros, eles vão corresponder necessariamente ao feminino e ao masculino. E essas duas famílias, de alguma forma, questionam este padrão de sexualidade, né? Aí eu trouxe a família homoafetiva, onde existe a união entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo, cujo reconhecimento jurídico hoje existe, por conta da jurisprudência, o que revela uma resistência do campo político, principalmente do poder legislativo, em atuar em prol dessas famílias. É um certo conservadorismo do nosso poder legislativo, tanto que este reconhecimento dessa família se deu por via da jurisprudência ao interpretar a Constituição Federal, né? E a família transexual, na verdade, a família que existe algum tipo de convívio com a transexualidade. E com relação à transexualidade, né? Que é a condição na qual o sujeito não tem uma identificação com o papel de gênero que é associado ao seu sexo biológico, ao sexo biológico com o qual ele nasceu, foram destacados dois pontos com relação a este convívio com a transexualidade. Um deles é o direito à privacidade e ao esquecimento, né? Diante da possibilidade de anulação do casamento em razão de erro da pessoa, quando a pessoa que fez a cirurgia transexualizadora, ela omite essa informação do seu parceiro, e a partir daí é levantada a possibilidade de anular este casamento, né? E aí eu defendi nesse trabalho que a pessoa transexual, ela tem direito à privacidade, tem direito ao esquecimento da sua vida anterior à cirurgia transexual, de mudança de sexo, e mesmo porque seria um tipo de ato, anulação, ela impactaria fortemente no direito dessas pessoas de constituírem a família livremente, já que pelo casamento ela teria este impedimento, digamos assim, essa resistência. E um outro ponto que eu considero também muito importante, diz respeito aos direitos reprodutivos das pessoas transexuais, né? Por meio da esterilização simbólica, que é um processo que acontece quando se omite da pessoa transexual que vai realizar o procedimento de mudança de sexo, se omite dela o impacto da cirurgia na sua vida reprodutiva. E esta omissão, ela pode impactar consequentemente na liberdade de escolha da pessoa transexual em viver a parentalidade, digamos assim, de forma biológica, caso assim ela deseje. Mais adiante, então, já chegando ao final da minha apresentação, eu trato da família em que existe pluralidade de espécie, né? A família multispécie. Nessa família existe o animal, né? Como um integrante ali daquela família. E essa família, para o seu reconhecimento, ela exige um amadurecimento da discussão em torno da natureza jurídica dos animais, né? Que, superando o entendimento de que esses seres seriam apenas objeto a serviço do homem, eles passariam a ser considerados sujeitos de direito e, portanto, integrantes da família multispécie para efeitos jurídicos em geral. Ainda não existe previsão legal aqui no Brasil com relação a isso, muito embora a jurisprudência, ela tenha apontado para o reconhecimento, por exemplo, de algumas tutelas jurídicas, como a guarda compartilhada, em caso de dissolução de casamento ou de união estável, em que existe ali a convivência com um animal na família. Bom, e por fim, eu trago a pluralidade de interesses afetivos, né? Nessa categoria eu incluí a família unipessoal, que é aquela família formada por uma única pessoa, né? E com relação a essa família, existem algumas manifestações, algumas tutelas jurídicas, como, por exemplo, com relação à impiarabilidade do bem de família, como também a previsão em programas de políticas públicas, como Bolsa Família, e o, enfim, o recém, que agora virou, né? O Bolsa Família, enfim, o novo programa social, aí, esqueci agora o nome, mas enfim. Enfim, a previsão por programas de políticas públicas da existência da família unipessoal. E, por fim, a família por afinidades, que eu acho que é o formato ainda que exige mais trabalho jurídico, no sentido de determinar os seus contornos, né? Que seria aquela família em que não existe vínculo conjugal, não existe vínculo parental, são amigos, pessoas que convivem ali no mesmo meio, né? E que a relação, ela chega a ser tão íntima, de afeto tão íntimo, que pode ser considerada uma família, né? Hoje não existe reconhecimento jurídico com relação a essas famílias, né? Que eu chamei de família por afinidades, muito embora outras ciências, como a sociologia, como a psicologia, elas consideram a existência dessa família a partir do entendimento do aspecto simbólico da família, né? Da família enquanto simbologia, e que essas pessoas, por mais que não tenham esse vínculo conjugal ou vínculo parental, elas exigem, elas existem por conta do aspecto simbólico das famílias, das pessoas que ali convivem como se família fosse, mesmo que não tenham essa relação de parentalidade ou de conjugalidade, né? Mas que elas juntas, elas formam ali um ambiente propício ao desenvolvimento dos integrantes daquela família, né? Bom, com isso, eu pude concluir ao final, que, né, foi possível identificar algumas formas de manifestação da pluralidade nas entidades familiares, fundamentadas principalmente na ideia da família eudemonista, né? Identificando ainda que o reconhecimento jurídico adequado destas famílias, consideradas toda essa sua diversidade, esse reconhecimento, ele é necessário, e ele expressa o atendimento aos direitos fundamentais das pessoas quanto à sua livre constituição familiar. Com isso, eu agradeço a todos e me coloco à disposição da banca. Nós agradecemos pela sua exposição dentro do tempo, já recebe as congratulações da banca nesse sentido, e aí eu já passo a palavra para uma das estrelas da noite, né? A banca é a estrela da noite, mas eu sou orientador desde o começo. O professor Leandro já fez toda uma digressão no exame de qualificação, então estamos aqui em especial para ouvir a avaliação da professora doutora Luciana brasileira, que eu tenho a honra de passar a palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Quero começar cumprimentando o professor Leandro, o professor Rodolfo Pamplona, agradecendo pelo convite, por ter a honra de ouvir, não só ler o trabalho de Larissa, como ouvir a apresentação de Larissa, que realmente termina tornando o trabalho ainda mais rico. dizer da minha satisfação de estar aqui e a única insatisfação é não estar presente de corpo para abraçar vocês e congratular, enfim, para que a gente pudesse comemorar o fim desse ciclo, o fechamento desse ciclo. Eu fiquei particularmente emocionada quando Larissa fez menção que a mãe dela está por aqui, ela deve estar aqui numa dessas telinhas, mas eu sei que coração de mãe nessas horas fica realmente cheio de orgulho, né? Bom, Larissa, eu queria começar pedindo licença a você para agradecer a Rodolfo pelas palavras carinhosas dele. Dizia a vocês que deu um descontinho, o Rodolfo é um amigo muito querido, além de ser um professor, porque eu tenho uma admiração enorme, eu tenho a sorte de dizer que tenho o Rodolfo como um amigo, uma pessoa que eu quero muito bem. Então, dizer que vocês dêem um descontinho às palavras carinhosas dele, porque isso eu coloco na conta da nossa amizade, mas agradecer a ele pela oportunidade, né? De ler o teu trabalho, te dizer que eu fiquei muito satisfeita com o que eu li. O seu trabalho é um trabalho muito bem escrito, é um trabalho muito bem construído e me agradou muito a ideia de você criar uma espécie de novas categorias, digamos assim, ou talvez de você tentar criar um esquema de identificação para justificar essa pluralidade de famílias, né? É uma ideia que se aproxima muito da teoria geral do direito civil, né? Dentro daquela perspectiva de categorizar os institutos e de tentar criar uma cláusula geral para a gente justificar a existência dessa pluralidade ou até mesmo para que a gente possa dar efetividade a essa pluralidade que existe na nossa Constituição Federal. E aí eu vou trazer aqui algumas, na verdade, algumas pontuações para o teu trabalho, deixando bem claro que o objetivo aqui é contribuir com a sua pesquisa, né? Pesquisa essa que eu fiquei muito satisfeita em relação a referências bibliográficas. Quero agradecer a você pela sua atenção e pela, enfim, pelo carinho de você ter feito menção às minhas pesquisas, mas eu queria tentar de alguma maneira trazer algo no sentido de contribuir para a sua pesquisa, te dizendo o que é que eu senti falta ou te trazendo também aqui algumas provocações. Eu acho que a primeira coisa que eu senti falta no teu trabalho foi de um subtítulo para o teu título. Quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva da pesquisa científica, muito embora eu seja uma pessoa extremamente objetiva, mas eu acho que o subtítulo, ele ajudaria aqui para o teu trabalho a compreender essa sua ideia de propor um esquema de categorização para a pluralidade. Porque como o teu título é um título muito genérico, uma pessoa desavisada que vai ler o teu trabalho, ou que vai ter o primeiro contato com o teu trabalho, vai achar que o teu trabalho não tem uma problemática. Vai dizer, ora, ela está falando sobre pluralidade e qual é a problemática dessa pluralidade, se a pluralidade já está prevista na própria Constituição Federal. E eu estou dizendo isso com uma certa ressalva, porque a gente sabe que você escolheu falar sobre pluralidade de uma maneira global, de uma maneira geral, como tantas outras pessoas já escolheram falar sobre afetividade, sobre dignidade, sobre solidariedade, sobre responsabilidade, você escolheu falar sobre pluralidade. Mas eu acho que, a partir da sua ideia, que é uma ideia de alguma maneira até inovadora, de propor essa categorização, quando você propõe esses seis esquemas de convivência a partir da pluralidade, eu acho que o teu trabalho merece um subtítulo. Um subtítulo até para tornar o seu trabalho, até para que seu trabalho chegue para o mercado, digamos assim, para que isso atraia a atenção das pessoas que vão pesquisar sobre pluralidade. Então, eu senti muita falta de um subtítulo esclarecendo que o objetivo é criar um mecanismo, criar categorias para tentar encaixá-lo e os tipos de família, a partir da ideia de conjugalidade, de parentalidade, né, ou de afinidades. Então, esse é um primeiro, uma primeira questão que eu colocaria para você. Eu senti também muita falta, e talvez o fato de você ter optado realmente por abordar muitos tipos de família, né, eu senti muita falta da, de uma, de um aprofundamento da problematização de determinados temas. E esse é o risco que a gente, que a gente corre quando a gente escolhe falar sobre tudo, ou sobre quase tudo, né. É um risco grande, porque, por exemplo, você tocou em assuntos que são muito sensíveis, você tocou em famílias simultâneas, famílias poliafetivas, famílias, você tocou em multiparentalidade, você falou na família multiespécie. A gente sabe que tem tipos familiares que podem ter eventuais problemas, mas que não são tão problemáticas quanto aquelas que envolvem questões de ordem até moral, né. É exemplo, realmente, dessa questão do enfrentamento da monogamia nas famílias poliafetivas e famílias simultâneas, o enfrentamento dos problemas que decorrem do reconhecimento de uma multiparentalidade, dos problemas técnicos, jurídicos, de fundamentação para a família multiespécie, mas entenda que cada um desse, cada uma dessas, dessas categorias, ela traz no seu bojo muitos problemas. Então, por exemplo, quando eu escolhi falar sobre famílias simultâneas na tese, eu comecei, eu me lembro até que o professor Paulo Lobo, ele dizia assim, Luciana, cuidado para você não esquecer que a sua tese é uma tese jurídica e não mergulhar na história, porque acho que todo, todo profissional do direito tem um pezinho na história, né, a gente adora ler história, a gente adora sociologia, antropologia, então a gente termina meio que entrando nesse universo e tem que tomar cuidado para a gente não, não, não ter como, como, não cair numa armadilha. E aí, quando eu comecei a enfrentar os problemas jurídicos, sabe Larissa, foi que eu vi a quantidade de problemas que decorre do reconhecimento da família simultânea, eu vi que você leu a minha pesquisa e você viu lá que na minha pesquisa, eu falo de questões que vão dos direitos das coisas até o direito sucessório, passando pelo direito previdenciário. E aí, eu acho que o teu trabalho, nesse aspecto, eu senti muita falta de um espaço maior, talvez, para que você enfrentasse esses problemas. Isso porque você, no fim das contas, terminou sendo obrigada a tratar quase que superficialmente sobre cada uma dessas categorias. E quando eu digo aqui superficialmente, eu estou dizendo porque você, na verdade, você ambientou esses tipos familiares dentro das categorias que você criou. Mas, você correria o risco, por exemplo, né, de cair numa banca em que um professor resolvesse te fazer perguntas profundas sobre cada um desses tipos de entidades familiares, ou de sofrer esse tipo de crítica por ocasião da divulgação do teu trabalho. E aí, eu estou colocando isso daqui, muito mais para que você amadureça a possibilidade de, talvez, desenvolver o aprofundamento da pesquisa em cada um desses tipos familiares, caso você resolva seguir adiante na carreira acadêmica, o que eu recomendo fortemente, tá? Então, eu acho que a minha pergunta inicial seria qual foi o critério que você utilizou para escolher os tipos de família, né? Como o teu trabalho não tem subtítulo, né? A minha primeira pergunta, foi a primeira coisa que eu anotei quando eu comecei a ler o teu trabalho. Qual foi o critério que ela utilizou para escolher falar sobre cada um daqueles tipos? Quando você termina a leitura, você entende qual foi o critério que você utilizou, e aí você entende que falta o subtítulo, mas você realmente, eu senti um pouco de falta dessa problematização, né? Ou de, até mesmo, de uma justificativa por não estar problematizando. Talvez você consiga resolver isso num subtópico, dizendo que você não vai se aprofundar, porque o objetivo é criar categorias para, né? E aí, eu queria, eu queria, assim, eu queria, a partir de agora, lançar para você, basicamente, acho que três perguntas, né? A primeira coisa é, como é que você enxerga, já que você tratou dentre as categorias, né? Já que você criou um esquema de categorias para justificar essa pluralidade, aonde você enxergaria, ou que, ou talvez, assim, dentro de um esquema, de um conceito mais global, né? Aonde você enxergaria a tutela jurídica da pluralidade? Porque, veja, quando a gente fala de diversidade, de entidades familiares, lá no texto do professor Paulo Lobo, sobre a interpretação inclusiva do artigo 226, ele cria ali três requisitos muito presentes na Constituição Federal, para você identificar entidades familiares, né? Naquela perspectiva do artigo 226. Então, se você precisasse criar, talvez, uma cláusula geral para essa pluralidade, aonde você enxergaria essa tutela? Como você conseguiria trazer, talvez, um código digamos assim, para a tutela dessa pluralidade? Esse seria meu primeiro questionamento, porque eu acho que essa é uma resposta que, para mim, ficou, talvez, faltando nas tuas conclusões. Eu inseriria isso nas conclusões. A segunda coisa, a minha segunda pergunta, e, na verdade, nem tem uma segunda e uma terceira, mas uma só, é que eu acho, e aí eu senti também, realmente, muita falta de você falar um pouco dessa funcionalização das relações de família, a partir dessas decisões mais recentes do STF. E aqui eu não estou falando só das famílias simultâneas, eu estou falando das famílias simultâneas, mas eu também estou falando da multiparentalidade, né? Eu acho, e aí já até antecipando de alguma maneira a minha opinião, eu acho que a gente precisa fazer uma análise muito profunda do risco que nós corremos em deixar nas mãos, né? Do Supremo Tribunal Federal, que lá atrás decidiu muito bem sobre questões de ordem, de estruturação das relações de família, é, 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 a, 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 questões de ordem existencial, né? Porque lá atrás a gente tinha uma corte que tinha um perfil completamente diferente da corte que a gente tem hoje, né? E a gente teve uma corte que pavimentou um caminho para que a gente tivesse esse sistema de inclusão e de pluralidades que você propõe no seu trabalho, né? E hoje a gente tem uma corte que está fazendo o caminho para trás, para bem para trás, bem em código de 16. E eu estou te fazendo essa pergunta porque essa é a minha última contribuição para o teu trabalho, né? Como você realmente se propôs a criar as categorias e terminou não conseguindo aprofundar determinadas coisas, uma das coisas que eu senti falta nas conclusões foi exatamente abordar a isso, né? O risco que a gente corre no tratamento de direitos existenciais, é, na corte, na nossa corte constitucional, né? E de que maneira você, você justificaria esses retrocessos dentro da tua tese que defende a pluralidade constitucional das relações de família. São essas as minhas contribuições, eu estou curiosa para te ouvir, Larissa, mas mais uma vez eu quero te parabenizar, dizer que eu gostei muito de ler o seu trabalho, mas ainda de ouvir a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigada a você e ao querido professor Pamplona, é, dizendo também que estou curiosíssima para ouvir as observações do professor Leandro. Obrigadíssima. Agradeço imensamente, professora Luciana. Preferem fazer as respostas todas de forma conjunta ou quer fazer logo? Então eu vou passar logo a palavra para o professor Leandro, que aí Larissa anota tudo e aí ela já responde tudo de vez. Então, preciso primeiro agradecer a professora Luciana pela, a sua arguição e pelas perguntas e por todo o prestígio que trouxe a mestranda e eu passo a palavra ao meu estimado professor titular, o professor doutor Leandro Cunha. Muito obrigado, professor Rodolfo, meu querido amigo, um prazer poder estar aqui nessa noite com vocês. Felicidade de ouvir Larissa, mas uma felicidade enorme poder ouvir a professora Luciana falando aqui. É maravilhoso quando você consegue ouvir o autor do livro falando e você lembra do que ele leu no livro, né? É uma coisa deliciosa. Eu fiquei aqui e falei assim, é verdade. Eu fiquei o tempo todo aqui só, né? Lembrando, não, eu li isso aqui lá também. Então, é muito bom, facilita muito, muito a vida. Mas vamos aqui para a parte formal agradecer mais uma vez Rodolfo pelo convite, né? Em breve também, professor titular, estamos organizando isso, né, professor Rodolfo? Em breve, em breve, em breve, estamos aí encaminhando isso já. Agradecer e parabenizar... Um momento próprio, aguardemos o momento próprio. Chegaremos lá, está chegando. Agradecer também a presença da família de Larissa aqui, né? É um momento importante, então, parabenizar também a família, agradecer a possibilidade de estar aqui com a professora Luciana, fiquei aqui inebriado ouvindo a falar, fiz as minhas anotações aqui como um bom aluno, então está tudo anotado aqui, e passo aqui a falar diretamente com Larissa. Larissa, é óbvio que eu gosto do seu tema, é óbvio que eu gosto do seu trabalho, a gente já conversou sobre o seu trabalho em outros momentos, e eu acho que o seu trabalho, ele tem... Eu até anotei aqui, é a dor e a delícia das suas escolhas, tá? E acho que eu ainda tenho um problema maior do que professora Luciana, porque como eu estava na qualificação, eu lembro do que tinha, e eu sei o que virou. Então, já vou antecipar. Você atendeu muitas das coisas que a gente conversou na qualificação. Muitas. O seu trabalho, ele realmente encontrou uma crescente entre a sua qualificação e o que você apresenta agora. Isso é muito importante. Isso mostra uma qualidade técnica que é inegável. Mas, obviamente, eu tenho a obrigação de conversar aqui contigo e tentar contribuir em algumas coisas no seu trabalho, né? Ainda que a gente já tenha conversado bastante sobre o seu trabalho lá atrás, mas, assim, eu fiz minhas anotações, eu não posso deixar isso passar em branco, né? Larissa, algumas coisas... Ah, tem uma coisinha formal, que eu não sei se foi na versão que você mandou pra mim, ou se tá em todas as versões, mas o seu trabalho tá sem paginação. Tá sem número de página, pra mim, pelo menos, tá? Eu não sei se o que professora Luciana recebeu, professor Rodolfo recebeu, também tá, mas ele tá sem paginação. E eu vou ser sincero, eu só anotei isso a hora que eu fui fazer as minhas anotações do seu trabalho e eu ia colocar lá onde tava a página do comentário que eu queria fazer e eu falei, mas cadê? Foi aí que eu anotei, tá? Então, depois, faz esse ajustezinho lá, é coisa tola, mas é uma coisa necessária, tá? Exatamente pra ajudar aqui nesse nosso bate-papo, tá? Então, cuidado com isso. A primeira manifestação que eu vou fazer, ela é uma pergunta implícita, tá? Depois, se você quiser, você responde, só se você quiser mesmo. E aí eu sigo pros meus comentários. Como eu tava na banca de qualificação? Eu lembro que eu te falei a seguinte frase, e eu tenho até aqui as minhas anotações da sua banca de qualificação que eu separei pra gente conversar hoje, que eu tinha comentado que o seu título era muito abrangente e foi, né, no sentido do que a professora Luciana falou agora há pouco e eu aqui concordando. Só que eu anotei uma coisa no teu trabalho que só, de novo, eu só anotei lá no meio da leitura do teu texto. Você mudou o título do seu trabalho entre a qualificação e a sua apresentação. Lá atrás, quando você me mandou o seu trabalho na qualificação, o título do seu trabalho era pluralismo nas relações de família. Agora, o teu título é pluralidade nas relações de família, certo? E você, no meio do seu trabalho, você indica ali algumas páginas pra discutir o que é pluralismo, o que é pluralidade e aparentemente você faz a opção por um dos dois termos e me parece que tem um conflito entre o teu título e aquilo que você, pelo menos num primeiro momento, naquele capítulozinho que você fala sobre pluralismo, você escolheu. Se você puder, só comenta quais foram as razões da sua mudança ou escolha, tá? E até antecipo. Eu acho que pluralidade tá ótimo também no contexto. Só me chamou atenção que você dedicou lá uma parte do seu estudo a discutir pluralismo de uma forma técnica sobre o tema. E aí isso me chama atenção, tá? Só quero que você me conte depois quais foram as razões da sua escolha. Eu vou fazer aqui agora uma série de comentários que, assim, também tem total relação com aquilo que a professora Luciana acabou de dizer. Você faz uma escolha de tratar do tema de uma forma bem abrangente. Só que isso, enquanto eu lia o teu trabalho, eu tive a sensação que foi mais ou menos o mesmo que a professora Luciana disse. Durante a leitura do seu trabalho, eu ficava o tempo todo pensando ah, agora ela vai falar disso aqui. E você não falava. Eu sei por que você não falou, porque é claro que você faz a escolha de uma análise abrangente do tema, de categorizar as informações relacionadas à família. Eu entendo. Mas, de uma certa maneira, pro leitor do seu trabalho, e quando a gente lê o seu trabalho dá pra entender e dá pra perceber que você tem conteúdo técnico, fica uma frustração de você não falar daquilo que eu queria que você falasse, mas eu entendo por que você não falou. É meio estranho o que eu tô dizendo, tá? Eu não tô dizendo que tá faltando alguma coisa no seu trabalho. Eu acho que essa minha afirmação, ela reflete muito mais um problema meu do que do seu trabalho. Um problema meu porque eu queria ler mais coisas no teu texto porque o teu texto me induziu a querer mais, tá? Por exemplo, tem alguns momentos que você meio que assim, dá a deixa de que vai aprofundar em algumas coisas e não o faz. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Perdidos lá no teu texto. A hora que você começa a trazer algumas ponderações sobre religião, laicidade do Estado e a ideia de um princípio da menor interferência possível do Estado nas relações de família. Alguma coisa assim. Eu achei que você fosse mergulhar nisso. E aí você ficou ali naquela percepção mais superficial. Eu fiquei com vontade de ler mais. Aí depois, tem uma parte lá que você fala que não é porque existe uma pluralidade que qualquer tipo de relação pode ser aceita. Alguma coisa mais ou menos assim. E aí eu falei, bom, ela vai falar do casamento ou da união estável de menores de 16 anos. Eu fiquei ali seco esperando e não veio. De novo, eu entendo o porquê, tá? Mas eu queria mais. Porque o teu texto me levou a isso. E eu acho que algumas dessas ponderações, elas têm total pertinência com aquilo que você estava tratando. Talvez fossem alguns parâmetros que fossem te ajudar a estabelecer alguns critérios que você usou ou coisa do tipo. Mas enfim, é uma coisa que falta, mas é uma coisa que não é necessária no seu trabalho. Eu sei que parece estranho, tá? Mas, bom, você já está acostumada comigo, eu espero que você entenda. Rodolfo é tão maluco quanto eu e espero que a professora Luciana não se assuste com a minha loucura. Mas você e Rodolfo, vocês já estão acostumados e a família também que não se assuste com a minha loucura, né? A família deve estar pensando, o que esse maluco está dizendo? Está dizendo que está faltando coisa, mas que não precisava? Então, não está faltando? Você me entendeu, né, Larissa? Então, espero que você tenha me entendido, né? Então, tem algumas coisinhas que eu queria que você trabalhasse mais, tá? Então, é o que eu disse. Eu não sei se é... Eu acredito que seja muito mais uma questão minha de uma ansiedade por aquilo que você poderia ter acrescido ao trabalho do que uma carência do conteúdo do seu trabalho. Um ponto que você tangencia também no teu trabalho, e eu acho que tem a ver com o que eu acabei de apresentar, é você aprofundar um pouco mais por que o Estado ainda tem tanto interesse em regulamentar as relações de família ou se acha na condição de determinar o que é ou não família. Se a gente pensar que o Estado, ele possa pensar em estabelecer as consequências da caracterização da família ou os direitos atribuídos a cada estrutura familiar, eu até acho que a gente poderia pensar. Mas me incomoda muito essa sensação de que o Estado, através da legislação, ele queira definir o que é família e o que não é. E aí, de novo, pegando carona no que a professora Luciana falou, e parece que o judiciário está entrando um pouco nesse mesmo caminho. E aí, Larissa, vou falar dois segundos com a professora Luciana. Professora, eu concordo, mas eu tenho medo daquela parte do STF. Eu não sei qual que é a solução mais assustadora, se é deixar os 11 do STF definirem esses caminhos ou esperar que o Congresso defina esses caminhos. Eu concordo com medo, sabe? Enfim, deixa eu voltar aqui para a minha conversa com Larissa. E aí, Larissa, tem uma coisa... Ah, aqui uma falha minha, que eu lembrei depois. Para te ajudar também, dá uma olhada depois. Acho que pode ser interessante nessa construção de categorias que você usou. Tem um livro, que é da professora Renata Villela Multedo, que é Liberdade e Família. Está aqui. Se você não tiver, depois, quando eu for para Salvador, eu levo e deixo lá separado para você dar uma olhada. Mas é muito interessante e vale a pena, porque esse livro trabalha com essa ideia, ou com uma parte da ideia que você desenvolve. Então, acho que ele poderia te ajudar nessa construção também. Foi uma coisa que me veio aqui depois, durante a leitura, agora, para a sua banca de verdade, para a sua banca pública, efetiva, final, para que você possa atingir o grau de mestra. Você complementou uma série de outras coisas muito interessantes, muito interessantes, entre aquilo que a gente conversou lá na qualificação. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. E é uma pergunta que eu, inegavelmente, sei que é uma pergunta maldosa. Então, a gente vai fazer um combinado aqui nós dois. Faz de conta que o professor Rodolfo não está aqui, a professora Luciana não está aqui. E, se você quiser, você fala assim, professor, a gente já conversou sobre isso, eu não quero responder. E, para mim, está tudo certo. Se você quiser responder, você pode responder como você sempre respondia quando nós batíamos papo sobre o tema lá atrás, nas nossas conversas, nas aulas e tudo mais. Tá? Combinado? A minha maldade é muito simples. Tem horas que eu leio o teu texto, e é um ponto bem específico dele, eu não vou nem entrar aqui na parte da discussão sobre a monogamia, o poliamor, aquela parte que é da professora Luciana, que é sacanagem, né? Eu tentar me arvorar, falar sobre qualquer coisa nesse sentido aqui. Eu não sou nem louco. Mas eu quero te fazer uma microprovocação. Tem horas no teu texto que eu leio o teu texto e eu tenho a impressão que você tem uma tendência a sustentar a ideia de que casamento e união estável são coisas diferentes. Ponto. Eu até separei aqui algumas frases que você coloca no texto, que são coisas diferentes. Até tem uma hora que você coloca lá de maneira bem clara que não se deve, que é até extraído de um texto do professor Paulo Lobo, que você diz mais ou menos assim, que não se deve regulamentar a união estável de uma forma tamanha que ela fique igual ao casamento. Eu tenho a nítida sensação que quando o professor Paulo Lobo trabalha esse contexto, ele está dizendo quanto aos aspectos formais, mas não quanto aos direitos decorrentes do casamento e da união estável. E a hora que eu leio o teu texto, em alguns momentos, me parece que você está dizendo que casamento e união estável não se misturam. São coisas diferentes. Em alguns momentos, eu tenho a sensação de que você sente que são coisas iguais. Pelo menos quanto as consequências da caracterização. Você deixa claro que um é formal, o outro é uma situação de fato, a forma de comprovação, isso está tudo lá. O meu problema, e aqui, colocando aqui um pezinho lá no trabalho de professora Luciana, é quanto aos efeitos, o casamento e a união estável, eles têm efeitos diferentes. Eu sei que a Constituição é diferente, mas os efeitos são diferentes. E tem uma coisa que você coloca no teu texto, e eu quero ler depois o texto original para ver o estudo como um todo, que você comenta que é uma pesquisa, eu não vou me lembrar do nome da pesquisadora, mas que é uma pesquisa de que para uma parcela das mulheres negras, a união estável é como se fosse um pré-casamento ou uma fase prévia ao casamento. Alguma coisa assim tem lá no texto, eu não vou me lembrar infelizmente o nome da autora. Isso traz um recorte de gênero, um recorte racial também, que eu acho muito interessante, e aí de novo, eu queria que você tivesse explorado muito isso, muito, muito. E aí, que o seu orientador não me ouça, para mim, esse recorte tem a cara de uma tese de doutorado. Só a minha opinião, tá? Faz de conta que você não ouviu isso, mas esse recorte, nossa, para mim, ele é, de tudo que eu li no seu trabalho, de tudo que eu queria ter lido mais, esse foi o ponto que eu mais fiquei intrigado, tá? e aqui faço uma inconfidência, se ele não quiser esse tema, a gente conversa depois, fica tranquila. Mas eu achei esse recorte sensacional, porque você poderia trabalhar o contexto racial, o contexto da deconialidade, acho que eu falei certo, enfim, mas da visão europeia e a visão brasileira das relações de família, toda essa, eu acho isso incrivelmente interessante, tá? Mas, o teu texto, ainda que de forma indireta, ele deixa claro que para a maioria da população, as pessoas não sabem qual é a diferença entre casamento e união estável. E aí me preocupa uma sensação que em algum momento eu senti no seu trabalho, e é uma coisa que a gente ouve muito em algumas searas jurídicas, que a união estável é uma escolha das pessoas. Eu tenho um pouco de receio dessa afirmação porque eu não consigo acreditar que alguém escolha algo se não sabe o que tem para escolher. Se eu não sei o que é casamento e eu não sei o que é união estável, eu não posso fazer uma escolha consciente entre um e outro. Então, pensando nisso, e essa é a pergunta que eu quero que você responda, mas como eu te disse, se você não quiser responder, você pode só dar aquele, né, já tratamos sobre isso, bem porque a gente já conversou bastante sobre os seus temas outrora, mas tem mesmo uma diferença entre casamento e união estável, só para finalizar aqui para eu parar, porque isso iria impactar na minha visão na classificação que você fez, porque aí a classificação não seria entre dois tipos de família, mas sobre duas formas de constituição daquela mesma estrutura familiar. Entende qual é o ponto que eu quero chegar? essa distinção de uma coisa e outra pode ser um parâmetro a definir um critério classificatório que você usou. E é aí que eu quero entender no final das contas qual é o teu posicionamento. Se são coisas diferentes, a ponto de eu falar que são duas modalidades familiares diferentes, ou é a mesma coisa, só que constituídas de formas distintas. Pensa nisso, tá? Espero não ter me alongado muito, acho que eu falei mais do que devia, mas o tema é delicioso, o teu trabalho tá muito bem escrito, tá? Ah, depois dá uma olhadinha lá, tem alguns errinhos de português, tem cara de ser erro de digitação, tá? Lá no meio, depois se você quiser até acho a página que eu acho que eu anotei, mas tem lá um processo transexualizador com dois S, por exemplo, tem algumas besteirinhas que passaram, depois só faz uma releitura, que é coisa tranquila, mas é demais. Parabéns, Larissa, pelo trabalho, parabéns, Rodolfo, pela orientação, fico muito feliz com o seu trabalho, fico muito satisfeito de ter lido o seu trabalho, de poder fazer parte aqui dessa coroação da sua atividade acadêmica no nosso PPGD e só posso dizer simplesmente parabéns, tá bom? Rodolfo, obrigado mais uma vez e devolvo a palavra oficialmente. E nós recebemos a palavra com muita honra e já passamos a palavra para a mestranda Larissa poder fazer as suas respostas e considerações às ponderações e perguntas dos dois avaliadores, a senhora Luciana e o professor Leandro. Larissa, a palavra é sua. Todo mundo aqui é com ela, eu acho que eu vou ser Rodolfo hoje, é Luciana, Leandro, Larissa, então eu vou mudar meu nome para Rodolfo hoje aqui. Larissa, a palavra é sua. Bom, eu começo agradecendo as contribuições dos professores, para mim é motivo de muita honra ter uma banca com nomes tão importantes, com nomes de professores que eu acompanho, professor Leandro, eu acompanho de forma mais próxima no programa de pós-graduação, fizemos algumas disciplinas juntos, tive a oportunidade de fazer o tirocínio com ele, que para mim foi extremamente enriquecedor, e a professora Luciana Brasileiro, que eu já acompanhava de longe, assim, o seu trabalho, a sua produção, tanto que, conversando com o professor Rodolfo, quando ele viu que eu tinha citado algumas vezes, ele falou, não, Luciana é brasileiro, ele ficou super animado, e eu falei, nossa, ele falou, eu acho um excelente nome para a sua banca, e para mim, realmente, foi um motivo de muita felicidade, de muita honra, essa sugestão dele, essa indicação dele, porque para mim, realmente, é motivo de muita honra, principalmente por saber que são pessoas extremamente responsáveis, pessoas que têm um trabalho muito sério dentro do direito, isso para mim é muito importante, são professores que eu admiro muito, então eu me sinto muito honrada de ser avaliada por esta banca, né, além de ser orientada, óbvio, pelo meu orientador, mas aí depois eu falo um pouco mais sobre isso, que é uma experiência à parte. bom, com relação ao subtítulo, realmente, eu entendi a necessidade de realmente ter um subtítulo no sentido de especificar mais e de facilitar mais até que o leitor, quem esteja pesquisando, consiga, a partir do meu título, já compreender exatamente o que é que eu estou fazendo, que não é uma análise da pluralidade familiar de forma ampla, mas que existe, na verdade, uma categorização, né, dessas formas de família, e eu vou tentar amadurecer aí um subtítulo para esse trabalho antes da entrega definitiva. Bom, com relação ao aprofundamento de alguns temas, eu acho que foi algo que me perseguiu durante todo o processo de escrita, porque na medida que eu ia escrevendo, eu ia vendo algumas coisas e eu achava super interessante, mas eu ficava, meu Deus, eu acho que eu vou, se eu for, eu acho que eu não volto mais, enfim, ficava sempre nesse conflito aí durante toda a construção, né, desse meu trabalho, mas eu acho realmente que talvez valha a pena eu colocar um subtópico para contextualizar, né, para poder avisar o meu leitor do que, qual é o meu objetivo nesse trabalho e por qual razão alguns temas são passados até de forma superficial. Bom, a tutela, qual foi a oportunidade para escolher? A escolha da categorização foi feita juntamente com o meu orientador, a gente foi avaliando, né, como é que a pluralidade, a gente poderia identificar a pluralidade em cada forma de família e a partir daí, né, da forma como as pessoas viviam a família ali, do ponto de vista das pessoas que viviam e a partir disso a gente foi tentando construir, a gente foi tentando construir aí essa categorização. Eu enxergo a tutela jurídica da pluralidade como o reconhecimento de direitos de vias de fato, né, por exemplo, direitos hereditários, por exemplo, tutelas como a guarda, né, dependendo do instituto da família, enfim. Então são, eu acho também que eu posso amadurecer isso um pouco melhor e colocar na conclusão de forma mais clara, de forma mais objetiva como é que eu enxergo essa tutela jurídica da pluralidade. Sim. A parte da zona eu não tinha visto, não sei, assim, vou rever isso, assim como os erros, na verdade, eu já tinha relido o meu trabalho, né, algumas vezes. E aí, na semana, depois que eu já tinha entregue, quando eu voltei para me preparar para a apresentação, eu voltei a relir, aí eu vi algumas coisinhas, mas eu vou fazer uma nova leitura para poder zerar aí essas questões que ainda faltam. Bom, com relação a, sim, sobre a funcionalização da família, né, a partir das decisões judiciais mais recentes, né, pelo fato da gente estar, né, de alguma forma adotando por meio do judiciário alguns posicionamentos mais conservadores e que são contrários a este avanço que a gente vinha tendo nos últimos anos. bom, eu, enfim, é, eu, eu defendo muito que o legislativo, ele precisa ter uma atuação mais incisiva com relação a essas questões de família, a reconhecimento dessa pluralidade, principalmente no que se refere às minorias, né, eu enxergo realmente como um retrocesso do nosso judiciário em não reconhecer, em adotar posturas mais conservadoras, bom, eu entendo que de forma legislativa a gente precisaria mesmo até para dar mais segurança, porque inclusive era uma coisa que até em algumas disciplinas do mestrado, a gente, eu amadureci com alguns professores, a gente discutiu sobre isso, como por meio de decisões judiciais muitas vezes, conforme vai mudando o entendimento da corte, as pessoas da corte, a gente tem uma tendência maior a ser, a ter um retrocesso com relação à garantia desses direitos, né, então eu entendo como muito importante que o legislativo tenha uma atuação mais efetiva nesse sentido, mas também vejo que, né, a formação do nosso legislativo, ela é muito conservadora e ela tem essa dificuldade de enfrentar, né, esses temas mais polêmicos, né, de enfrentar, de conceder esses direitos a essas minorias. Bom, sobre a questão da diferença entre o casamento e a união estável. Bem, eu entendo quando eu quis dizer que o meu receio com relação a igualar absolutamente esses institutos é com o perigo de, de repente, engessar a união estável, né, e deixar, assim, de possibilitar, por exemplo, o reconhecimento de outras famílias a partir da liberdade que a união estável ela apresenta, por exemplo, com relação à fidelidade, né, o casamento, a gente vê que de alguma forma os dois casamentos existe um rigor um pouco maior com relação a esses dois casamentos e a união estável em alguns aspectos ela admite um pouco mais de flexibilidade. Então, está nisso o meu receio em igualar de forma absoluta a, a, o casamento e a união estável. No entanto, eu entendo que em termos de reconhecimento de direitos, de herança, né, enfim, e de partilha de bens, eu acho que é um bom caminho comparar os institutos, uma vez que eles estruturalmente, digamos assim, internamente, eles são muito parecidos, né, são duas pessoas que se unem conjugalmente, uma de forma formal e outra de forma mais informal, mas que a vivência, a realidade social, a realidade prática das duas, do casal, do grupo que viva dessa maneira, é uma vivência muito semelhante e, portanto, eu acredito que os, os direitos decorrentes desta união, eles tendem a ser mais parecidos, mas o meu receio em igualar absolutamente é nesse sentido de engessar a união estável e, dessa forma, dificultar o reconhecimento de outras famílias jurídicas que podem nascer, possam nascer a partir do entendimento de união estável, né, com relação a pluralismo e pluralidade, esse ponto, especificamente, inclusive, foi uma indicação de meu orientador, né, ele pediu, vamos tentar diferenciar pluralismo e pluralidade para que as pessoas não confundam, não entendam que existe aí um sufixo que venha trazer algum tipo de confusão e tal, eu gostaria que você esclarecesse isso, enfim, eu esclareci. Acontece que, quando eu estava fazendo o meu título, eu pensei o seguinte, eu fiquei com receio de passar a intenção para o meu leitor que eu estava falando sobre pluralismo político, que eu ia aprofundar mais o pluralismo político e aí, por isso, eu acabei trocando por pluralidade, né, no sentido mais de facilitar o entendimento do meu leitor, mais nesse sentido do que no sentido de dizer que existe uma diferença semântica entre os termos. Bom, e com relação à questão das mulheres negras, eu peguei essa informação de uma dissertação de mestrado de Júlia Drummond, lá da USP, salvo engano, foi um mestrado em direitos humanos, e aí ela trabalha especificamente esse tema do direito das famílias com relação às mulheres negras, é um tema que me inquieta muito também, e que eu espero ter oportunidade de aprofundar, porque é um tema que traz umas questões que são muito importantes à sociedade brasileira, né, esse olhar para a mulher negra, então, assim, para mim, inclusive, foi uma coisa impactante, porque essa pesquisa que ela fez foi a partir de uma pesquisa de campo, ela fez um questionário entre as mulheres negras, e a partir desse questionário, ela concluiu que as mulheres negras, elas têm uma tendência a esperar mais pelo casamento, por uma questão da sua da sua vivência da afetividade, né, por ter no histórico dessas mulheres uma tradição em viver de forma marginalizada as suas vivências afetivas, as suas relações afetivas com os seus parceiros, então, ela percebeu que para a mulher negra, o casamento, a união estável como se fosse uma antecipação do casamento, então, elas esperam este momento de forma especial, essa formalização da união delas perante o Estado, para elas, tem um significado muito importante, né, e por isso, para elas, elas valorizam mais o casamento, porque elas têm uma tendência a ter relações afetivas marginalizadas, né, a ficar sempre, como a gente fala, por baixo do pano, a ficarem sempre escondidas, viver a sua afetividade de forma muito oculta, então, para elas, essa formalização perante o Estado tem uma importância simbólica muito grande, então, por isso, elas esperam, elas anseiam sempre, por mais que estejam vivendo uma união estável, elas estejam, elas sempre esperam por esse reconhecimento, por essa formalização, é como se fosse uma forma de dizer para a sociedade que ela é uma mulher casada, que ela está sendo reconhecida publicamente pelo seu parceiro, né, existem muitas questões aí que entram nesse debate, né, como a questão de, a questão racial, a questão das vivências afetivas da mulher negra, né, a questão também da cobrança social, do casamento, para a mulher de forma específica, que a gente sabe que existe uma cobrança que é muito mais forte para a mulher se casar do que para um homem se casar, por exemplo, tem as questões raciais, as relações afetivas das mulheres, enfim, é um tema que rende muito e eu espero realmente um dia conseguir aprofundar, porque ela transformou essa dissertação dela em um livro, eu tenho esse livro, é um livro extremamente interessante e que me instiga bastante, me provoca muito, mas infelizmente neste trabalho eu não consegui aprofundar justamente pelo que vocês já apresentaram, a gente já mencionou aqui, porque era uma tentativa de classificação mais geral das famílias, então em alguns momentos eu não consegui aprofundar tanto os temas, embora agora eu reconheça que eu deveria ter trazido, por exemplo, a questão dos menores de 16 anos, fazer algumas restrições que nem especificar de modo mais objetivo, por exemplo, quais são as famílias que apesar da pluralidade ela ser defendida, quais são as famílias que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesse reconhecimento sobre pena da gente, por exemplo, estar colocando em situação de risco, por exemplo, crianças e adolescentes, principalmente mulheres e outras questões que porventura a gente precisa delimitar para poder também não abrir tanto a porta e de repente fragilizar essas pessoas que precisam da proteção estatal de forma mais específica. Bom, e é isso, eu finalizo aqui agradecendo o livro, eu vou tentar dar uma pesquisada nesse livro sobre liberdade e família e agradeço, gente, a todos vocês pela contribuição, me sinto muito honrada e é isso, eu passo a palavra ao meu orientador, o professor Rodolfo Pamplona. Bem, Larissa, pergunto à professora Luciana e ao professor Leandro, se estão satisfeitos, se querem uma réplica. Satisfeitíssima. Satisfeitíssima, então, eu vou fazer algumas considerações na condição de professor orientador, que o professor orientador é um cúmplice do trabalho e, então, não acho que é conveniente fazer perguntas, mas sim dar um testemunho sobre o que foi o trabalho de orientação. Eu conheci Larissa como minha aluna no curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho lá da Faculdade Baiana de Direito e depois ela fez o mestrado, ingressou no mestrado, não na área trabalhista, mas na área civil e aí eu achei ótimo, olha que bom, o trabalho em duas áreas vai ser interessante e a gente chegou para conversar sobre o tema e, originariamente, nossos primeiros trabalhos de orientação foram trabalhos desse meu jeito irreverente, meio de sacudidela, dizer, olha, você está falando sobre... você quer realmente falar sobre isso? E aí a delimitação e aí eu faço, puxo a minha responsabilidade de um ponto importante suscitado pelos dois avaliadores, é que na conversa eu faço sempre uma orientação customizada, eu adapto as características daqueles e daquelas que se aproximam de mim para obter a orientação. Então, eu disse, olha, parece-nos que do que você quer falar, a gente pode achar um elemento comum, porque está todo mundo falando em cortes epistemológicos específicos, a multiparentalidade, o poliamor, a família multiespécie, mas qual é o elemento que une, qual é o aparelho circulatório que circunda todos esses elementos? E talvez a ideia da compreensão do pluralismo para gerar a pluralidade, ou seja, nós temos o pluralismo político ou o pluralismo de ideias como algo para respeitar a pluralidade, porque como eu sou o mais velhinho aqui de todos os presentes, eu preciso lembrar de quando eu entrei na faculdade, e eu entrei na faculdade já após 88, mas meus professores tinham uma formação dos anos 50, anos 60, e falar sobre pluralidade, ou sobre modelos diferentes de entidades familiares, de relações parentais, era algo inconcebível, a situação foi tal, e depois eu conto para o Leandro mais vagar, havia um professor, que foi professor da Universidade Federal da Bahia, que eu fiz a minha graduação, ele dizia que ele não ensinava divórcio, eu fiz a graduação de 91 a 94, ele dizia eu não ensino divórcio porque na minha religião isso não é possível, eu digo, professor, isso está autorizado pela emenda constitucional desde 77, não, não, não ensino, ou seja, modelos únicos, ditaduras de pensamento único, era algo comum na graduação que eu, que Pablo, meu parceiro, Pablo foi meu calouro, eu entrei em 91, Pablo entrou em 93, então a gente convivia com essas figuras, e o que é que fazia, o que é que fazia essa proliferação de entidades familiares, e aí qual a provocação, há 10 anos ninguém falava sobre família multiespécies, há 30 anos, há 30 anos, ninguém falava de família homoafetiva, ainda que existissem famílias homoafetivas, ninguém falava como família, era coisa disfarçada, eu tive um, meu pai era originário de Santa Catarina, eu tive um tio, irmão, de meu pai que era colunista social em Santa Catarina, era gay, mas era aquela coisa assim, da relação que ninguém podia saber, morreu nos anos 80, entende? E era aquela coisa, eu tinha o favorito, eu tinha o que gostava, mas uma situação em que a gente não podia dizer que ele era gay, simplesmente isso, e eu cresci num mundo assim, e hoje, o mundo que a gente vive, Leandro, se em matéria, se a gente tivesse em aula de responsabilidade civil, a gente ia dizer que todo civilista quer um dano para chamar de seu, na área familiarista, não duvide, embora não existam limites para a criatividade humana, mas não há, vou dizer que há pelo menos uma tentação de pensar numa família para chamar de sua, entende? A gente ainda não, talvez, a gente começa a pensar, opa, hoje a família é multiespécies, há algum tempo, e com essa resistência do CNJ, da família poliamorista, mas depois, lá atrás, a família é uma afetiva, mais atrás ainda, a união estável com o nome antigo de concubinado, e de repente, a gente fica analisando, será que essa família de uma pessoa só, o indivíduo casar com si mesmo, será que isso é maluquice ou é família? A gente começa a nos permitir a ter tentações a buscar, e qual cargas d'água faz isso? Por que essa tentação? Não é só pode ser um voluntarismo ou uma necessidade de ser diferente, não, é justamente pelo respeito à ideia de pluralidade, à ideia de que a gente não pode ficar travado, e por isso, pensar que, por quê? Ou, quase no bordão, por que não? E aí, a gente amplia, eu falo muito, porque é uma pessoa muito próxima a mim, e muito amiga de professora Luciana, que é a Fernanda Barreto, eu já briguei com ela zilhões de vezes, mas zilhões de vezes para ela fazer o doutorado, e aí eu disse, você perdeu tempo, por quê? Porque ela é mãe numa relação de multiparentalidade antes de ter nome, ou seja, ela vive, ela diz, meu filho, eu sei que fazer isso, e eu falando isso, eu falei isso a ela há 15 anos, quer dizer, há uns 10 anos, quando ela terminou o mestrado, eu fui na banca, agora você vai fazer isso aqui, você vive isso, e perceba, de repente, nós estamos falando, mas ela já vivia isso há muito tempo, e que não tinha nome, ou tinha, e a gente não estava consagrado, então, então, na verdade, e naquela época, ouvi de professores, na época ligados, que aquilo era uma maluquice, eu disse, não, isso, isso é o reconhecimento de uma possibilidade, de uma construção, calcada no, no respeito à pluralidade, no respeito ao pluralismo, como ideia, a pluralidade, como consequência, então, quando eu fiz, e por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou responsável pelo corte amplo de Larissa, porque eu queria, na verdade, essa abertura, e isso, claro, corre o risco de, nem cortes epistemológicos específicos, ele fazendo, nós temos aí, não vou chamar de rainha, porque ela é muito novinha, a princesa da, 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 da multiparentalidade, né, da professora Luciana, né, ou da, da última, da tese dela, ah, poxa, pode fazer um cópia, pergunta específica sobre isso, né, ou, falando sobre direito de sexualidade, Leandro pode também trabalhar nesse ponto, são cortes epistemológicos na ideia mesmo, de pensar em corte vertical, para pensar em profundidade, isso é fundamental, isso, é o trabalho tradicional do nosso campo da pesquera, mas orientando Larissa para Larissa mesmo, eu disse, olha, talvez localizar o corte horizontal era o que talvez fosse uma provocação dessa construção, e aí na vertical fica para o doutorado, se o professor Leandro não roubar Larissa de mim, aí vai, depende do programa, mas dizer, e aí falando, assumindo a minha responsabilidade por isso, dizer que nesta trabalho de orientação, foi um trabalho de orientação feito num período absolutamente atípico já vira em todo mundo, né, não pandemia, e no meu caso ainda com o divórcio, com a constituição de uma nova relação, com o fim de uma nova relação, e aí agora estou agora começando mais uma nova relação e uma mudança de casa, e Larissa é a única que conhece essa loucura que eu moro aqui, né, e faz orientação, até fiz a orientação para o cinema, no gabinete, com os cachorros, com a minha família multiespécies, ela vai conhecer cada um deles, né, tem um que é do tamanho de Larissa, então, que é o Carlos, né, então é estranho dizer isso, é um cachorro que tem, em pé, mais de um metro meio, então é preciso entender isso, e com ela a gente conseguiu desenvolver, então houve aquele travamento inicial, aí teve o aperto, aí foi, aí saindo um pouquinho, aí teve o apertei mais, aí foi fluindo, aí olha que maravilha nasceu, e aí foi virando o que eu digo, o momento em que o orientando vira arquivo autoexecutável, né, é que aí ele já entendeu o corte e vai seguindo, por isso eu chamo a mim a responsabilidade por esses pontos, né, isentando Larissa na medida do que é possível e também dizendo da minha satisfação, Larissa, sabe, foi muito bom conviver, a gente, aí eu tenho essa coisa estranha, né, de olhar para a pessoa, perguntar como ela está e aguardar a resposta e ficar sabendo como é que ela está e dizendo, você não está bem hoje, vamos pegar isso aqui, e eu acabo virando meio paizão e acabo me metendo sabendo a coisa que eu vi Clarissa descobriu o crossfit e aí foi, né, olha, mudou a vida dela, por quê? Porque quando ele descobre o exercício que faz que a gente realmente cuide mais da nossa saúde física e mental, era diferente, olha, pô, é só falar o crossfit e ela vai sorrir, entende? Então, a gente já vai descobrindo porque a gente cria intimidade, cria uma proximidade e quero dizer, Larissa, então, como um arremate destas considerações que são simplesmente pessoais e não acadêmicas, de dizer que eu fiquei muito satisfeito, eu comparo Larissa com Larissa mesmo, comparo Larissa na primeira reunião, Larissa, a segunda reunião ainda estava amarrada, a Larissa da primeira reunião para a terceira reunião, a Larissa depois para a quinta reunião, a Larissa antes do exame de qualificação e a Larissa depois do exame de qualificação. Eu vi a evolução e aí falo isso, já que sua mãe está nos ouvindo, que como pai a gente fica muito feliz quando vê os nossos filhos se desenvolvendo e conquistando o seu lugar ao sol. Eu vi isso com a sua filha, minha querida, aí eu falo isso para a sua mãe. Por isso, Larissa, eu lhe dou a palavra agora para as suas considerações. Ai, meu Deus, eu só tenho a agradecer, né? É assim, realmente, esse mestrado na minha vida foi uma revolução. Eu não sei nem mencionar quantas mudanças aconteceram na minha vida desde o primeiro dia de aula, passando por uma pandemia, passando por todos os processos sociais que a gente está vivido e pesquisando. Enfim, eu tive, assim, eu entrei no mestrado, na pós-graduação em Direito na UFBA e eu entrei muito preocupada porque eu vinha como aluna especial de outros programas e em outros programas falavam sempre, né? Não, gente, o programa de pós-graduação, você é advogada, você é de Direito, aí o programa de pós-graduação em Direito é uma coisa muito, assim, quadrada, é uma coisa onde existe muita vaidade, é uma coisa, inclusive, me disseram muitas vezes, viu? Não, passar na pós-graduação em Direito é muito difícil, minha filha, só se você conhecer alguém, só se for alguma coisa, uma máfia e tal, eu falei, gente, olha só, eu não tenho como pagar um mestrado particular, eu quero fazer um mestrado em Direito, eu tenho a vontade de fazer na Universidade Federal da Bahia pelo respeito que eu tenho para a Universidade Federal da Bahia, então eu vou tentar, eu vou tentar até o dia que eu cansar, enfim, ou ela me aceita, um dia eu vou cansar e aí no dia que eu achar que não está mais, tudo bem, eu deixo para lá, mas eu vou tentar, enfim, e eu passei, inclusive, eu até confesso que quando saiu o edital e eu vi a minha linha de pesquisa, o projeto que eu tinha que se adequava ao professor Fontona, eu falei, ai meu Deus, esse negócio vai ser muito concorrido, esse professor é muito famoso, vai ser muito concorrido, acho que não vai dar para mim, mas depois eu falei, gente, vai ser a linha que eu tenho, é o projeto que eu tenho, é o que eu gosto de estudar, então eu vou encarar, e eu até fiz a seleção um pouco desacreditada, e muitas pessoas me falaram na época, olha Larissa, nossa, sério, você sabe que jogou dinheiro fora, que é muito difícil passar, gente, muitas pessoas me falaram, olha, faz um filme na minha cabeça, eu me lembro que eu estava em um congresso em São Paulo e encontrei algumas pessoas aqui de Salvador e que eu já tinha conhecido da seleção anterior de mestrado que eu tinha feito, e aí as pessoas falaram, ah, eu nem me inscrevi nessa, eu queria jogar dinheiro fora, eu falei, bom, eu vou, né, porque eu já estou aqui, eu vou fazer a minha parte, agora se não der paciência, eu vou continuar tentando até passar, e aí quem é meu amigo, né, eu vejo aqui Cris e Júnior, né, que é um casal de amigos que já me acompanham que já me acompanham há muito tempo, sabe que eu, inclusive nem estava assim, eu fiz a minha parte, mas enfim, né, vamos ver o que vai dar, tamanha foi a minha alegria, gente, quando eu descobri que eu tinha passado, foi uma coisa, eu falava, gente, quando eu vi a prova específica, eu falei, nossa, assim, eu falei, é, a prova específica, porque as coisas que eu estudei, assim, acho que vai dar para eu responder bem a prova, e aí eu fiz a prova específica, saí confiante, falei, é, né, eu acho que vai dar coisa assim, vamos ver como é que vai ser, enfim, eu passei, foi uma alegria enorme, gente, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, parece que eu estou vivendo um sonho, e realmente, eu entrei no programa de pós-graduação, apesar de todo esse peso que me falavam, ah, é um programa difícil, as pessoas são muito vaidosas, e aquela coisa, muito assim, mas eu entrei de coração aberto, eu entrei muito satisfeita, eu entrei empolgada para viver essa experiência, e eu não sei se eu tive sorte, mas graças a Deus, na minha trajetória no programa, eu tenho apenas a agradecer, gente, todos os professores que passaram por mim nas disciplinas, professora Mônica, um amor de pessoa que contribuiu muito na disciplina de redação do trabalho científico, né, e aí, assim, tantos outros professores que passaram, e de quebra, encontrei o professor Leandro, que eu só via, né, de longe, pelas publicações nas redes sociais, acompanhava o trabalho dele, quando eu sentei na aula dele, assim, eu falei, meu Deus, que professor é esse, gente? E, assim, foi um professor que me ajudou muito nesse processo, né, e professor Pompono, a gente nem tem o que falar, né, esse trabalho de dissertação foi praticamente feito durante a pandemia, em momentos muito críticos na pandemia, inclusive, na primeira reunião, eu fugi dele, basicamente, em 2020, Flávia, que é uma grande amiga que eu conheci no mestrado também, que eu espero levar para a vida inteira, foi, ela também faz o mestrado lá, e ela me acompanhou, o ano de 2020, que foi o ano que começou tudo isso, eu lembro que eu e Flávia, a gente conversava pelo WhatsApp, e eu falava, Flávia, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não sei como é que vai ser, e eu chegava a ponto, às vezes, de eu ler um parágrafo e falar, eu não estou entendendo, gente, e era sério, não era uma coisa complexa, era de falar, Flavinha, eu não estou entendendo, e ele sentava no computador e falou, gente, eu não estou conseguindo escrever nada, e aí eu passei 2020 meio que, meu Deus, como é que eu vou procurar meu orientador, se eu não estou conseguindo fazer nada, me arrependo muito disso, por quê? Quando eu comecei para a orientação, e aí a primeira orientação eu cheguei meio tensa, sabendo que eu não tinha produzido muito, sabendo que eu estava com dificuldade de escrever, sabendo que eu estava até com dificuldade de me concentrar na leitura, na pesquisa, e aí na primeira orientação eu já senti, assim, um acolhimento do professor Pamplona, em todos os momentos, gente, nos momentos mais críticos, eu nunca saí de uma orientação mais desanimada do que eu tinha chegado, muito pelo contrário, eu saí das orientações mais animada, me sentindo a pesquisadora, porque ele vinha, me provocava, falava, não, vai dar certo, ele, olha e confia, vai dar certo, a gente só vai descobrir como é que a gente vai fazer, mas vai dar certo, a gente vai encontrar esse caminho juntos, então, assim, se eu pudesse, seria marcada a orientação, a gente irá toda semana, para eu poder pegar esse gás aí, enfim, né, e levar meu trabalho adiante, então, assim, eu tenho muito a agradecer por essa experiência, eu me sinto hoje muito abençoada por ter passado por esse programa, ter conhecido professores, professor Jaime, gente, também, pego uma disciplina com ele, eu sou super atencioso, super dedicado, tive realmente a honra de conhecer professores, realmente, que tratam o aluno, assim, que empolgam o aluno em sala de aula, que se dedicam ao magistério de verdade, que tem o amor a ensinar, então, hoje, eu só tenho a agradecer, e aí, quando eu pensei que nada mais poderia me acontecer, eu falei, não, já estou feliz, a gente começou a produzir mais, eu falei, não, agora, o professor falou, agora eu senti que pegou o ritmo, vamos agora, não pare, agora o ritmo, você pegou o ritmo, vamos continuar escrevendo, e aí, quando eu pensei que nada mais poderia me acontecer, professor Pampona convido a professora Lucena Brasileiro para a minha banca, né, então, assim, eu realmente me sinto muito agraciada hoje, agradeço muito ao professor Pampona pelas orientações, e não só, gente, pelas orientações técnicas, a gente fala, não, esse texto pode melhorar, sim, não, fale disso, mas pelo acolhimento, né, todo mundo sabe, né, o professor Pampona já tem essa fama de ser uma pessoa muito acolhedora, mas, assim, chegar lá nas orientações na casa dele, encontrar os cachorros, você já é recepcionada pelos cachorros, e Carlos sobe, já vem lhe dar um abraço, e aí ele falou, não, acaba os cachorros aqui, enquanto eu estou lendo o seu material, enfim, fazendo os apontamentos, e aí, assim, tudo isso foi muito gratificante, tudo isso tornou o processo muito mais leve, né, a partir do momento que eu comecei a ir para as orientações, começou a ficar o processo mais leve, muito mais leve do que quando eu ficava em casa sofrendo, sozinha, achando que era o fim do mundo, que eu não ia conseguir escrever nunca, que eu não ia conseguir ler nada, enfim, então eu só tenho mesmo, gente, agradecer mesmo, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, sendo avaliada por essa banca, e mesmo agradecer, assim, todo o meu, tanto que eu super estimulo hoje em dia as pessoas, às vezes as pessoas me falam assim, não, eu acho que para fazer mestrado lá em Direito na UFBA é uma coisa tão, eu falo, minha gente, faça, só pegue o edital, veja com a sua linha, faça o projeto de pesquisa, estude a prova específica e vá fazer a prova, se não for nessa, vai ser em uma próxima, acredito que eu estou te falando, porque eu passei por isso, eu também ouvi isso muitas vezes, e é algo que eu quero estimular as pessoas também, para a gente quebrar um pouco isso, porque, para que as pessoas possam acessar a pesquisa, possam conhecer a pesquisa, que as pessoas possam produzir, quando a gente tem mais diversidade na pesquisa, a gente tem mais pontos de vista, a gente tem uma outra perspectiva para pesquisar, a gente amplia a pesquisa, então isso é ótimo, isso é ótimo para o programa, isso é ótimo para a gente como pessoa, então realmente hoje eu saio, com certeza foi uma transformação, como o professor falou, e ele acompanhou essa transformação mesmo, foi uma transformação, hoje eu termino assim, uma outra Larissa, completamente diferente, com certeza tive meus momentos em que a romantização caiu por terra, mas eu pude construir algo mais concreto, algo mais real, uma pesquisa, a vivência da pesquisa é mais real, sem tanta romantização, mas entendendo a pesquisa como algo possível, como algo importante, como algo que a gente precisa se dedicar, se a gente quiser mudar as coisas, a gente precisa estudar e pesquisar e produzir no sentido daquilo que a gente acredita que deve ser o mundo. Bom, e aí eu finalizo aqui e agradeço mais uma vez a todos. Nós agradecemos, Larissa, e aí a gente tem que deliberar aqui, eu vou fazer o seguinte, para deixar vocês e seus amigos, eu vou usar o grupo de WhatsApp, expulsar todo mundo lá do grupo WhatsApp, que não seja eu, Luciana e Leandro, depois eu recadastro todo mundo, e a gente... Quer que eu saia daquele grupo? Não, não, eu saio, não se preocupe, eu volto para fora sem nenhum problema. Ah, tá. Tenho a vontade. Eu vou só botar no multi e... e aí a gente... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto